A festa tá rolando, ô Xum, dá um oi aqui Xum, vamos pro YouTube, ó lá, Xum e Zumi autografando aqui o Sonho Nauta Autografando, o maluco tá mandando, tá desenhando e finalizando, tá? Aí ó, ó, cara demais, como é seu nome? Jader, Goiânia, Goiânia Você veio de Goiânia? Vim de Goiânia só pra pegar o autógrafo Aê, Jadô, pelo amor de Deus, hein mano? Tá feliz? Não, só minha cara Calma, isso é felicidade ou não é? Felicidade total Olha lá, ó, a festa tá rolando aqui, aqui na Mostra, olha só, olha só, olha só Olha lá, olha lá Olha lá Equipe Conrad, vocês estão felizes? Sim! Êêêê! Equipe Conrad! Tá muito bom! Essa é a cerveja da Mostra, a cerveja do Sonho Nauta Fala do Sonho Nauta E a cerveja da Mostra Que delícia, hein? Vem pra Mostra, galera Venham, venham, venham Samela Oi, Samela, tudo bem com a senhora? Tudo bem, velho Léo Finoc, tudo bem com a senhora? E aí, beleza? Oi, doutor, tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Aêêê! Oi, doutora Você tava lá embaixo Agora você tá aqui em cima Já com o gibi pra pegar autógrafo Dois? Gostei de ver Gostei de ver Você viu os desenhos que ele tá autografando, né? Coisa caprichada Coisa caprichada Melhor gibi nacional de 2022 Parabéns Pode ficar tranquila que é coisa boa Bia Oi Dê um hello Oi Você tá feliz, Bia? Tô Tá feliz? Tô Feliz da total Ô, Bia, ô, Bia Tá feliz, Bia? Ô, Taylor Hawkins morreu, hein, meu? Morreu Morreu Agora vai tá aí, ó Fulgurando nos vídeos aí, ó Caramba, hein, Hugo? Foi emoção, foi emoção Foi emoção, hein? Ó lá, ó Quem filma os filmadores? Quem filma os filmadores? Quem filma os filmadores? Você, né? Não, Cidão Não Quem filma os filmadores? Ó o Cidão aqui Cidão, você já deu o Sonauta? Eu ainda não Tô só pegar meu autógrafo e merei Vai pegar o autógrafo agora e lê o melhor gibi de 2022 É mesmo? Ô, tô falando, cara Não é porque você tá vendendo aqui Não, 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 não Entendi 12 anos de produção Não é porque você é amigo pra caralho Não, 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 não Não, 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 não O Neil Gaiman Mas eu acredito no sonho O Neil Gaiman não fez o que ele fez em Sonauta Ó, tem colhedor de raios também Que é do Shun Do Benson, Amor da Minha Vida E do Breno Ferreira Ah, não Brenão Aqui, ó História muito foda São três pontos da história Que, ó Cada um desenha uma fase da vida do personagem Aqui, ó Tem texto do Cidão Ah, não sei se você tá aqui Ou tá aqui Cadê o texto do Cidão? Cadê? 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 Ô, meu Deus Eu acho que é esse daqui mesmo Ah, enfim Tem algum lugar aqui O texto do Cidão Ah, não lembro Enfim Essa é a parada, entendeu? Ó, família inteira reunida Que felicidade Que felicidade Que felicidade Então, se você tá aí de boa Não pegou seu Sonauta Ainda Compre online Compre online Que esse daqui é o melhor de vídeo 2022 Hello, hello, hello 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 Obrigado.